Bom dia a todos queridos parceiros da MECL Empreendimentos Aqui fala o Ernesto Francisco Mapoço, presidente da MECL Empreendimentos em África A terra dos recursos minerais, mais riquíssima em recursos minerais Tem um grande propósito, ou seja, uma grande missão convosco Qual é a grande missão que eu tenho para vocês? É trazer os recursos minerais como ouro Que é um recurso principal que nós trabalhamos com ela pela primeira vez na MECL Empreendimentos Em todos vocês Mas uma outra das missões que eu tenho aqui na MECL Empreendimentos É transformar você em milionário É transformar você em milionário com pouco investimento Uma das outras missões que eu tenho É tirar você da dúvida das empresas do marketing multinível que passaste nelas lá atrás Uma das missões que eu tenho É ensinar a você a transformar 100 reais em 5 mil por semana É ensinar a você a transformar 100 dólares em 5 mil por semana Ou que seja por semana, desculpe Entanto, se prepare porque nós vamos ter as nossas conferências Seja onde nós vamos dialogar Eu vou dialogar com você porque eu não sou seu líder Sou seu parceiro de negócio Não estou aqui para te liderar Mas sim para poder te ouvir E você me ouvir e trocarmos de ideias Para podermos crescer juntos nesse empreendimento Chegou a hora para você mudar da sua vida financeira por completo Aonde é uma semana Você vai transformar os seus 100 reais em 5 mil reais Aonde é uma semana Você vai transformar os seus 100 dólares em 5 mil dólares Mas isso vai acontecer Quando nós começarmos a trabalharmos em conjunto Como parceiros E não como um lidera o outro Mas se começarmos a trabalharmos em conjunto como parceiros Você vai fazer aquilo que eu vou te dar como dicas Certo? E vamos trocar de ideias E você vai me dizer quais são as dificuldades que você tem Enfrentando lá na rede Ou lá no mercado Porque todas as pessoas que você vai convidar São empreendedores igual a você Em que vão trabalhar em conjunto com você Para poder construir uma grande rede dos parceiros Não dos líderes Dos parceiros Os parceiros que você vai trabalhar com elas E que você vai ajudá-los A ser empreendedores Como parceiros da Makele Empreendimentos Essa é a minha missão que tenho aqui Na parte financeira Na gestão No marketing E outras coisas Vamos aprender juntos Um forte abraço para todos E juntos Construímos Essa empreendada Da Makele Empreendimentos Tchau, tchau